Fala galera, então continuando a missão aqui do modo história aqui, estou indo aqui atrás do O'Brien para descobrir o que aconteceu com a Sarah, porque foi com quem ele deixou a Sarah no começo do jogo no helicóptero, aquele agente lá da Nero, então ele vai estar atrás de respostas aqui, vamos descobrir o que ele tem para nos dizer. Então vamos ver o que o O'Brien tem para falar, já que ele conseguiu escapar, vamos ver o que ele disse sobre ele. Vamos ver como a Sarah morreu. Tem que entrar aqui no modo furtivo. Vou jogar uma pedrinha para destruir esse cara aqui. Eu vou passar aqui por baixo. O cara foi, vamos lá. Limpíssimo. Só está eu aqui. Olha, quase encostando o cara. Deixa uma pedra para aquele ali não me ver. Sim. Mas alguém ouviu isso? Ninguém, só tu mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Aqui na zona de pouso, observei um grande enxame de insetos, provavelmente tabanos atratos ou diptera, em uma clareira bem distante do nosso alvo designado. Essa distância não pude discernir o que atraiu os insetos, mas pelo tamanho do enxame, há indícios de carniça recente. Alerta para mim. Parece ser o doco de luz em um alvo. O criador. Não se desce para confirmar isso. Massas mortais. Os pulares maiores estriadas, há indicação de infecção pela varia de HP do Mulligan. Vou coletar amostras para confirmação. Eu sou assim, seu babaca desgraçado. Pelo menos você não foi devorado pelos pre-médicos. Se você vivesse mais uma semana, talvez virasse um deles. O que você acha disso? O que você quer? Fica longe. Eu só quero conversar. O protocolo Nero 2-7 afirma que ao realizar operações em zonas de quarentena, se encontraram um civil... Porra! Civil! É proibido fazer contato. É mesmo. Então, pra mim, isso pareceu... Pareceu um contato. Sim. Pareceu. Você tá vivo. Sim. Estou... Como? Como você sobreviveu, O'Brien? Eu não entendi. Ok. Você tava lá, aquela noite. Em um farewell. Outra noite. No campo de refugiados, os helicópteros estavam em chamas. Todos estavam mortos. Foram dizimados, rasgados, em pedacinhos. Escuta aqui! Poderam fazer isso do jeito fácil ou difícil? Do jeito fácil. Conversamos um pouco. Você me diz o que eu preciso saber. E depois você volta a cavocar a merda de frenéticos ou seja lá o que tá fazendo aqui. Do jeito difícil. Eu arrebento a sua roupa de astronauta e vamos ver o que os seus amigos vão pensar sobre você ter respirado esse ar contaminado. Como é que vai ser, hein, O'Brien? Sim. Ok. 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 Lembra do telhado da cervejaria velha? Eu coloquei uma mulher ferida no seu helicóptero. Sim. Eu lembro. Ferimento de faca. Ela tinha um cote feio. Eu fui até o campo de refugiados pra onde você disse que tava levando ela. Todos estavam mortos. Eu vou perguntar de novo. Como você sobreviveu? Nós não fomos pra lá. Fomos mandados pro sul, pra outro campo. Como você disse, o campo de Belnap foi invadido, então... Nos mandaram pro sul, pra um campo perto de Silver Lake. Tinha sobreviventes. Agora? Não sei. Eu... Eu fui transferido pra unidade de pesquisa. Ela sobreviviu. Espera, espera, espera. Eu posso descobrir. Eu posso olhar. Eu... Você tem um rádio nosso. É assim que... Eu não posso prometer nada, mas... Eu vou olhar. Eu vou com você. Não, você não pode... Por favor, não. Não conhece eles. Vou atirar em você. Mete o bala em você antes. O que você vai me matar? Então me mata logo, tá? Eu fiz o meu trabalho. Essa mulher, a tua esposa. Coloquei ela no oxigênio, no soro. Não tive ela viva. Arranjei uma bela igreja por isso. Ela teve uma infecção. Não ia sobreviver. Coloquei ela numa unidade médica. Eu salvei ela! O'Brien, volte a zona de pulso. Eu tenho aqui. Por favor. Você tem que subir daqui. Você não conhece esses caras. Não sabe do que são capazes. Se eu não tiver notícias... Não me importa quanto tempo levar, eu vou te encontrar. E eu vou fazer bem mais do que quebrar uma antena. Sinto muito pela sua esposa. Mas não é o único que perdeu alguém aquela noite. Pô, então essa esposa pode tá viva. Então, ele deixou no acampamento lá. Mas ele não foi praquele acampamento que ele acha que ela morreu lá. Que todos morreram. Pode ir para outro acampamento. Como o'Brien falou ali, ele manteve ela viva. Então... Talvez aí... Tenha uma chance de ela estar viva, né? Fazendo contato. Essa missãozinha. A história eu ainda lembro Então pode ser que ela esteja viva Ela é uma esperança Musiquinha de esperança agora Vendo aqui As coisas podem mudar Então Vamos ver se aparece algum fato novo Da história O Brides que manteve ela viva Não está tendo mais contato com ninguém Sei não Vamos continuar então Passar aqui Opa Já tem aí O que é isso aqui? Que interessante Ponto histórico Muito interessante Opa Tem uma coisa aqui Troca de arma Bota meu repetidor aqui Parece que está fácil Bom na cabeça Já era Calma Vou te ajudar Meu irmão Fica calmo Eita Não está conseguindo saltar O Brian O Brian Ele está vivo Como é Que ele sobreviveu Eles foram mandados para o sul Ele disse que ela estava no oxigênio No soro Ele a manteve viva Ela estava com uma infecção Então Ela não ia sobreviver Mas ele Colocou ela numa unidade Mesh Ele salvou a vida dela Ele disse Ele disse que salvou a vida dela Ela pode estar Ela pode Não 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 Mas o Brian está vivo Se ele está Então talvez Aguentei cara Mark Copeland Lá é seguro Eu já era Puta que pariu Saca Muitíssimo obrigado Muitíssimo obrigado Ah cara Meu nome é Dico Eles me conhecem Não Só continua correndo E fica longe da estrada É A moto A moto está melhor Que a minha Essa moto aqui Já está querendo falar com o Brian Então é isso aí pessoal Mais essa gameplay Vamos ver o que acontece Nos próximos episódios Então até a próxima Tchau Tchau Tchau